Eu não sei o que é que eu faço Era só uma aventura De repente virou um vício De repente virou loucura Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o jogo Faço tudo o que posso, eu luto Pra quebrar essa corrente Eu me viro até do avesso Pra parar de pensar na gente Mas na hora que dá vontade Não tem jeito, eu não me seguro Na batalha com a saudade Eu me vejo e te confuro Já cansei de brincar comigo Não consigo te esquecer Eu me sinto acolhentado em você Eu não sei o que é que eu faço Por que é que eu fui brincar com fogo O meu coração se distraiu E entregou o meu coração se distraiu Eu faço tudo o que posso, eu luto Pra quebrar essa corrente Pra quebrar essa corrente Não consigo te esquecer Eu me sinto acolhentado em você Eu me sinto acolhentado em você Já cansei de brincar com fogo Já cansei de brincar comigo E não consigo te esquecer Eu me sinto acolhentado em você Eu me sinto acolhentado em você Eu me sinto acolhentado em você Eu me sinto acolhentado em você